E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo e hoje teremos um review de um mangá que eu li e hoje eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei dele, que é como não consegue se comunicar, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, gente, como sempre, eu encho o saco de vocês, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer o canal e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Pra quem viu o vídeo de unboxing, o último unboxing que eu postei antes desse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição se vocês quiserem assistir após ele, eu peguei o volume 1 de Komi-san e vocês já vinham me perguntando lá no Insta do canal do Ni, afinal, você vai pegar Komi ou não vai? Você disse que gostou do anime, vai pegar o mangá? E eu não respondi vocês com a resposta fixa porque eu queria fazer uma surpresa pra algumas pessoas que estavam me perguntando bastante e estavam bem ansiosas pra saber se afinal eu ia pegar ou não e sim, eu peguei o volume 1 pra ver o que é que eu achava. Assim, antes de Komi-san chegar ao Brasil, ele era bem famoso lá fora e já tinha me chamado a atenção. Eu nunca fui atrás de scans do mangá pra poder dar uma lida, né, pra ver se eu gostava ou não mas eu assisti o anime, que inclusive tem na Netflix pra quem quiser dar uma conferida. No Japão, essa obra se chama Komi-san wa Komi-yoshi desu e é publicado na Weekly Shonei Sunday desde 2016 e é da autoria de Tomohito Oda. Até onde eu sei, eu acredito que essa seja a primeira obra dele, inclusive. E o que é que conta a história de Komi-san? Nós temos a Komi, que é uma personagem bastante quieta, né, e ao mesmo tempo ela é extremamente endeusada por todos da sua turma. Ela acabou de se mudar e automaticamente mudou de colégio e ela é vista por todos do colégio como uma beldade. No primeiro dia de aula, né, no Japão eles têm o costume de pedirem pros alunos levantarem e se apresentarem pra turma e quando chega a vez dela, ela ao invés de falar o seu nome, né, e se apresentar, ela vai até o quadro e escreve seu nome bem rabiscado e tanto os alunos quanto a própria professora ficam extasiados com a atitude dela, achando aquilo incrível. Tudo que ela faz parece incrível aos olhos de todo mundo. O segundo protagonista é o Tadano, que estuda na mesma sala que a Komi-san. E o sonho dele era começar ali o ensino médio como uma pessoa bastante popular, ter bastantes amigos. Porém, ele acaba sentando ao lado dela na sala e isso é suficiente pra que toda a turma odeie ele. E tudo que você imaginar que possa dar errado é o que acontece com o Tadano. Ele realmente não tem muita sorte pras coisas, ainda mais quando ele acaba meio que se aproximando da comissão. A início, ele imagina que talvez ela possa ser uma pessoa que se acha superior ou algo do tipo, porque quando ele a cumprimenta, a reação dela é um tanto quanto diferente das outras pessoas e dá a entender como se ela estivesse desprezando a presença dele. Mas não é bem assim. O que eu vou dizer agora não é um spoiler, na verdade, porque temos tanto no primeiro volume quanto no primeiro episódio do anime. Inclusive, também não é spoiler porque é o nome do mangá, né? Ela não consegue se comunicar. O problema dela, exatamente, não é por falta de interesse em socializar com as pessoas, mas sim em se comunicar. Ela não consegue chegar nas pessoas. E o Tadano, aos poucos, começa a perceber isso nela e consegue se comunicar com ela através da lousa. Começa o horário do intervalo na escola e ele puxa assunto com ela escrevendo na lousa e ela vai respondendo. Aos poucos, ela vai meio que se soltando, mas não totalmente. Mas ela responde algumas coisas, inclusive, que o sonho dela é conseguir 100 amigos. E ele se predispõe, como seu primeiro amigo, a ajudar ela nessa empreitada de conseguir os outros 99. O que eu achei interessante nessa obra é que ela não tem medo em expor características e pessoas diferentes, como, por exemplo, a Come, que tem esse problema de socialização, como outra personagem que é não binária. E isso é muito bem encaixado na história, de maneira bem natural, que dá aquele quentinho no coração, sabe? As pessoas tentando se entender e tentando melhorar umas com as outras. Mas essa história não é séria, tá, gente? Ela é uma comédia e eu até diria, talvez, uma comédia romântica. Provavelmente, a Come talvez fique com esse personagem principal. Eu não sei dizer, pode ser que me surpreenda a história. Mas o forte dela é a comédia. Ela é a típica história que você, depois de um dia cansativo, pode pegar pra ler, que você vai ficar muito bem após a leitura. Eu não sei bem como encaixar ela, porque ela aparenta ser episódica, porém, ao mesmo tempo, é uma história linear. Então, os capítulos, eles se interligam, porém, eles se completam neles mesmos. Eu não sei se vai ficar bem claro o que eu tô querendo dizer. Nós temos tramas, e a trama principal, que seria ajudar a Come, né, e ter essa interação com as pessoas. E nós temos tramas secundárias que vão aparecendo e pessoas que vão aparecendo pra poder compor esse grupo de amigos dela. Até o momento, essa obra está em publicação no Japão. E nós temos 25 volumes. Aqui no Brasil, o formato escolhido foi o Tanko. Aqui nós temos a edição física, do volume 1. Temos aqui uma capa fosca. Aqui a lombada. Nós temos aqui uma Come, Tibi. Aqui a arte traseira. Eu fiquei muito feliz que a editora decidiu trazer todas as artes, porque, às vezes, em algumas edições, às vezes, vinham espelhadas. Aqui não. Temos todas as artes, né, inclusive as artes da capa traseira. A edição número 1 conta com esse brinde, que é o marca páginas, com a mesma arte da capa. E aqui atrás, com alguns personagens versão Tibi, e o título da obra. Essa aqui é uma obra publicada pela editora Panini, mais precisamente pela Planet Mangá. Ela conta em 192 páginas, lombada quadrada, formato 13.7 por 20 centímetros, e periodicidade mensal. Contamos com arte colorida em ambas as páginas secundárias da capa e contra capa. E a pergunta que não quer calar, se, afinal, eu vou colecionar ou não Comissawa? Eu confesso que eu ainda não sei responder essa pergunta. Eu pensei que, talvez, após ler o primeiro volume, eu teria certeza. Mas, infelizmente, com os preços atuais dos mangás, os mangás que são mais descontraídos, a gente tem que pesar na balança, porque alguns eu já coleciono, como, por exemplo, Kaguya Samar, vocês sabem que é um dos meus favoritos, e ele também é uma comédia. Temos também As Quintublas, que é outro que eu coleciono, mas é uma história que me fez ficar balançada, sim. Pode ser que eu colecione, vamos ver daqui pra frente. Mas uma coisa que temos, sim, que colocar ali na hora de comprar, é o fato de já termos 25 edições, né, gente? É bastante coisa. Mas a minha opinião a respeito da obra é que é uma ótima obra. Eu, pelo menos pelo volume 1 e pelos episódios que eu assisti de comissão, eu gostei bastante. É uma obra divertida, que trata de assuntos bem interessantes e atuais. E, ao meu ver, é, sim, uma boa obra pra se ter, pra se colecionar. Porém, eu ainda não vou responder por minha parte, porque eu já tenho outras que eu coleciono. Já vocês, se vocês gostam de obras mais descontraídas, mas que também tratam de temas mais sérios, né, mais impactantes. Porém, não perdem o humor e que talvez tenham assistido o anime, gostado bastante, ou que já venham esperando essa obra vir pro Brasil já há bastante tempo, eu recomendo. É realmente uma obra boa de ler, você não vê o tempo passando e a qualidade não tá ruim. Pena que o preço tá um pouco complicado, mas o que eu recomendo vocês fazerem, que é o que eu sempre faço, é esperar promoções. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, pra quando saírem os próximos, vocês serem os primeiros a saber. E comenta aí embaixo o que é que vocês acham dessa obra com missão. É isso, mata, né? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho